Vem bebê, vem bebê, chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Vem bebê, vem bebê, olha chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Eu vou pro cabaré, atrás de rapariga Eu sou cabra da roça, pra luxo eu não ligo, mas lá no cabaré não é como antigamente Tá tudo mudado, tá tudo diferente, tem cama redonda, piscina, wi-fi Televisão a cabo, tem ar-condicionado, vaqueiro quando olha chega fica espantado Mas lá no cabaré tudo é compartilhado, vou tá com uma mulher depois ela tá com outro Lá não tem ciúmes, o meu ego está solto, sou lá do interior mas não ligo pra nada não Quero ver mulher pelada mordendo meu colchão Tô com uma mulher depois ela tá com outro Lá não tem ciúmes, o meu ego está solto, sou lá do interior mas não ligo pra nada não Quero ver mulher pelada mordendo meu colchão Vem bebê, vem bebê, chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Vem bebê, vem bebê, olha chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Eu vou pro cabaré, atrás de rapariga, sou cabra da roça, pra luxo eu não ligo Mas lá no cabaré não é como antigamente, tá tudo mudado, tá tudo diferente Tem cama redonda, piscina, wi-fi, televisão a cabo, tem ar-condicionado Vaqueiro quando olha chega fica espantado Mas lá no cabaré tudo é compartilhado Tô com uma mulher depois ela tá com outro Lá não tem ciúmes, o meu ego está solto, sou lá do interior mas não ligo pra nada não Quero ver mulher pelada mordendo meu colchão Tô com uma mulher depois ela tá com outro Lá não tem ciúmes, o meu ego está solto, sou lá do interior mas não ligo pra nada não Quero ver mulher pelada mordendo meu colchão Vem bebê, vem bebê, chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Vem bebê, vem bebê, olha chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Vem bebê, vem bebê, chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Vem bebê, vem bebê, olha chegou o fim de semana e eu quero muito prazer Simbora, vaquês! Rica, rica, rica Essa novinha é rica Senta, senta Essa novinha é cara E quica, quica, quica Essa novinha é rica Senta, senta Ô, novinha é cara Sua! Zé Flamenguista, divulgações Divulga aí, meu parceiro Alô, Luana Freitas Essa é moral Pra bancar essa novinha tem que ser o arão Carro, camarote, muita ostentação 10 mil cabeças de boi, já tem manchei em dinheiro Ninguém rouba essa novinha do vaqueiro Pra bancar essa novinha tem que ser o arão Carro, camarote, muita ostentação 10 mil cabeças de boi, já tem manchei em dinheiro Ninguém rouba essa novinha do vaqueiro E quica, quica, quica Essa novinha é rica Senta, senta Essa novinha é cara E quica, 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 essa novinha é rica, senta, senta, essa novinha é cara E quica, 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 essa novinha é rica, senta, senta, ô novinha cara E quica, 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 essa novinha é rica, senta, senta, ô novinha cara Gilmar Barge Produções, do Zinópolis Tocantins, divulga aí meu parceiro, simbora Ailton Ferreira, a pisada do baqueiro Pra bancar essa novinha tem que ser barão, carro camarote, muita ostentação 10 mil cabeças de boi, já dei mão cheio de dinheiro, ninguém rouba essa novinha do vaqueiro Pra bancar essa novinha tem que ser barão, carro camarote, muita ostentação 10 mil cabeças de boi, já dei mão cheio de dinheiro, ninguém rouba essa novinha do vaqueiro E quica, 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 essa novinha é rica, senta, senta, essa novinha é cara E quica, 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 essa novinha é rica Senta, senta, rouba minha cara A poeira subiu e o chicote estralou Abra a porteira, a vaquejada começou Vaqueira de chapéu montada no alazão O piseiro comendo ao som do paredão Pega a calça de couro e a botina escamada Selo meu cavalo e vou descer pra vaquejada Calço a espora, a louva vai na mão Vaqueiro preparado pra botar o boi no chão Pega a calça de couro e a botina escamada Selo meu cavalo e vou descer pra vaquejada Calço a espora, a louva vai na mão Vaqueiro preparado pra botar o boi no chão A poeira subiu e o chicote estralou Abra a porteira, a vaquejada começou Vaqueira de chapéu montada no alazão O piseiro comendo ao som do paredão A poeira subiu e o chicote estralou Abra a porteira, a vaquejada começou Vaqueira de chapéu montada no alazão O piseiro comendo ao som do paredão Abra a vaqueira! Pega a calça de couro e a botina escamada Selo meu cavalo e vou descer pra vaquejada Calço a espora, a luva vai na mão Vaqueiro preparado pra botar o boi no chão Pega a calça de couro e a botina escamada Selo meu cavalo e vou descer pra vaquejada Calço a espora, a luva vai na mão Vaqueiro preparado pra botar o boi no chão A poeira subiu e o chicote estralou Abra a porteira, a vaquejada começou Vaqueira de chapéu montada no alazão O piseiro comendo ao som do paredão A poeira subiu e o chicote estralou Abra a porteira, a vaquejada começou Vaqueira de chapéu montada no alazão O piseiro comendo ao som do paredão É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Até meu WhatsApp ela deu um fim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Essa vida de casado já não dá pra mim Quando eu era solteiro a vida era melhor Agora me casei e tudo ficou pior É conta todo dia, não consigo pagar Eu tô vendendo tudo, eu quero divorciar Eu saio pra vaquejada, a mulher vem me xingar Pega minha carteira também e o meu celular É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Até meu WhatsApp ela deu um fim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Essa vida de casado já não dá pra mim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Essa vida de casado já não dá pra mim Quando eu era solteiro a vida era melhor Agora me casei e tudo ficou pior É conta todo dia, não consigo pagar Eu tô vendendo tudo, eu quero divorciar Eu saio pra vaquejada, a mulher vem me xingar Pega minha carteira também e o meu celular É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Até meu WhatsApp ela deu um fim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Essa vida de casado já não dá pra mim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Até meu WhatsApp ela deu um fim É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Essa vida de casado já não dá pra mim Eita, Miseiro vai morar, simbora! Ailton Ferreira Tá chegando a hora de você Venha logo, eu quero te ver E todo casal briga Por que não, eu e você A gente só discutiu Eu duvido que você não vai voltar Louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer Lá na cama será minha mulher Eu duvido que você não me quer Lá na cama será minha mulher Venha logo, eu quero te amar A nossa cama está tão vazia Está tão fria a te esperar Eu duvido que você não me amar Eu duvido que você não vai voltar Eu duvido que você não me ama Na nossa cama eu vou te esperar Eu duvido que você não vai voltar Louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer Lá na cama será minha mulher Eu duvido que você não vai voltar, louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer, lá na cama será minha mulher Tá chegando a hora de você, venha logo eu quero te ver E todo casal briga, por que não, eu e você, a gente só discutiu Eu duvido que você não vai voltar, louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer, lá na cama será minha mulher Eu duvido que você não vai voltar, louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer, lá na cama será minha mulher Venha logo eu quero te amar, a nossa cama está tão vazia, está tão fria A te esperar, eu duvido que você não me ama, na nossa cama eu vou te esperar Eu duvido que você não vai voltar, louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer, lá na cama será minha mulher Eu duvido que você não vai voltar, louca de saudade querendo me amar Eu duvido que você não me quer, lá na cama será minha mulher Chama que é sucesso Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado Casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmantelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece A saudade que eu tenho da vida é de gado Larguei tudo que eu tinha no interior Fiz esse sacrifício pra estar a seu lado Agora descobri que você nunca me amou Se desfez do meu chapéu e da botina rasgada Me fez usar boné e sapatinho de marca Troquei minha fazenda por uma mansão Agora é dois sofrendo eu e meu coração Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado Casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmantelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado Casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmantelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece A saudade que eu tenho da vida é de gado Larguei tudo que eu tinha no interior Fiz esse sacrifício pra estar a seu lado Agora descobri que você nunca me amou Se desfez do meu chapéu e da botina rasgada Me fez usar boné e sapatinho de marca Troquei minha fazenda por uma mansão Agora é dois sofrendo eu e meu coração Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado Casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmantelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado Casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmantelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece Eu vou sumir daqui, não quero você a meu lado O casal perfeito é só eu e meu cavalo Estou desmatelado, sou cabra da peste Vou dar meu coração só pra quem me merece Chama na bota, vaqueiro! Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Fala que um dia sem você me trair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Fazendo amor, pôr no seu peito Vai dar o meu nome Fala que um dia sem você me trair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Fazendo amor, pôr no seu peito Vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Fala que um dia sem você me trair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Fazendo amor, pôr no seu peito Vai dar o meu nome Fala que um dia sem você me trair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Fazendo amor, pôr no seu peito Vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão Na minha fazenda só ando de cavalo Na cidade de carrão que o paredão dá balo Olha o traseiro dela, olha a rabeta dela Que coisa mais sensual, nunca vi coisa mais bela Os caras ficam tudo louco com o traseirão daquela Com o paredão tocando e mexendo o bumbum dela E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão Alô meu parceiro, ADI, o Dom Soares, Produções de São Paulo Tamo junto e misturado meu amigo, simbora! Na minha fazenda só ando de cavalo Na cidade de carrão que o paredão dá balo Olha o traseiro dela, olha a rabeta dela Que coisa mais sensual, nunca vi coisa mais bela Os cara fica tudo louco, com o traseirão daquela Com o paredão tocando, mexendo o bumbum dela E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão E os playboy tomando uísque, cerveja e caribé Tudo sentado na mesa, rodeado de mulher E ajo uísque, boi na faixa, boi e forrozão E beijo na boca e piseiro no paredão É amor, eu tô aqui mais uma vez pedindo teu perdão É amor, eu tô aqui mais uma vez pedindo teu perdão Eu abro o peito novo, mas é que meu coração Arrependido necessita de você Eu tô aqui na tua frente pedindo desculpa Sou cachorro vagabundo, assuma minha culpa Os meus amigos me convidem, eu aceito sim Eu bebo um gola e viro um copo, um atrás do outro É assim que eu me embriago, fico muito louco E digo coisas que até duvidavam de mim Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Eu tô aqui mais uma vez pedindo teu perdão Eu aprontei de novo, mas é que meu coração Arrependido necessita de você Eu tô aqui na tua frente pedindo desculpa Sou cachorro vagabundo, assuma minha culpa Os meus amigos me convidem, eu aceito sim Eu bebo um gola e viro um copo, um atrás do outro É assim que eu me embriago, fico muito louco E digo coisas que até duvidavam de mim Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto errado outra vez